Marilza é paciente oncológica e participa da oficina Costurando Sonhos do grupo de assistência e apoio ao paciente oncológico, o GAAPO. Passou pelo período mais difícil do tratamento contra o câncer e encontrou no grupo o acolhimento necessário. Já terminei meu tratamento, mas estou em acompanhamento. E o curso, quando surgiu, eu não tinha oportunidade porque era só na parte da tarde. Agora surgiu na parte da manhã e é muito bom. Eu estou me sentindo muito bem porque eu não sabia nada, nada, nada. Graças a Dalva eu já sei um pouco. E eu fico contente porque aqui a gente faz as bolsas, faz os turbantes para os pacientes. Então é uma forma de eu colaborar, participar para ajudar a GAAPO. Então é um projeto muito bom, muito gostoso. Aqui passa a hora, a gente nem vê. É muito bom mesmo. Eu aprendi bastante e pretendo aprender mais e ainda ajudar no que for possível. O projeto tem como objetivo a inclusão produtiva, preparação para o mercado de trabalho informal e a confecção de peças. É um projeto que primeiro nós fizemos com o Tribunal de Justiça daqui de Poste Caldas, lá pelo fórum, pelo edital que eles abriram, onde a gente conseguiu comprar as máquinas. As máquinas industriais, que nós temos uma máquina reta, overlock, temos também a galoneira e uma máquina de bordar. E temos as máquinas domésticas também, para que a aluna possa aprender em todas estas máquinas. Porque às vezes ela pode tanto ir para uma confecção, usar uma máquina industrial, quanto ela pode também, através desse projeto, criar, fazer uma costura criativa mesmo em casa, usando a sua própria máquina doméstica. Aqui a gente vai aprender a fazer as camisetas, fazer a eco bag e preparar. Se um dia, mais para frente, elas precisarem estar trabalhando em uma confecção, elas vão ter esse suporte. Aqui não vai aprender tudo, mas é os primeiros passos, é o mais importante. Aí daqui, muitos já ficaram incentivadas, já compraram as suas máquinas, já estão fazendo pequenas reformas em casa. Então, eu creio que o objetivo está sendo atingido. As aulas são realizadas às terças e quintas, das 8 às 10 da manhã, e nas quartas e sextas, das 2 às 4 da tarde, com duração de 4 meses. Todos os dias da semana a gente tem grupo, hoje mesmo, vocês viram o grupo que é o de artesanato, que é o artesanato do bem. Esse foi o de pintura de tecido, mas nós temos pintura de MDF, nós temos trabalho com EVA, nós temos roda de conversa, que é o café com prosa. Todos eles respeitando a faixa etária, de idade, então tem uma psicóloga que acompanha, uma técnica que está acompanhando, assistente social também. Então, nesse serviço de convivência, a gente vai chegando mais às demandas de cada uma, conhecendo mais essas pacientes. A Flávia é voluntária e resolveu participar como forma de contribuição aos trabalhos realizados pelo GAAPO. Muito gratificante estar aqui participando do GAAPO, que sou voluntária há pouco tempo, e descobri essa oportunidade de costura com a Tati e a Vanessa. E estou aqui para aprender mais um pouco, cada dia mais. Obrigado. 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 Obrigado.